Ele vence, 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 faz Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Finalmente uma excelente notícia para Neymar Júnior, o cara vai ser reconhecido Quer saber mais? Neymar foi injustiçado no prêmio da bola de ouro, ficou em 16º pela temporada que ele fez ano passado Neymar merecia ter ficado pelo menos no top 5 E agora mais uma vez Neymar foi injustiçado, não ficou nem no top 3 da bola de ouro A FIFA ainda não divulgou as outras colocações Mas tem uma excelente notícia para Neymar, ele não vai passar em branco e vai ser reconhecido pela temporada que ele fez com o PSG e a seleção brasileira Ele concorre ao prêmio Samba Gold de 2021, que premia o melhor jogador brasileiro que atua fora do país Entre o Neymar é super favorito para estar conquistando mais uma vez essa premiação Ele já foi 4 vezes campeão O vencedor será anunciado em 24 de janeiro e a iniciativa é do site SambaFoot.com.br Que promove o evento desde 2008 A escolha se dá por votos de eleitores do site, jogadores, agentes de futebol, convidados e jornalistas Neymar é apontado como super favorito para estar conquistando esse prêmio mais uma vez Onde ele já recebeu o troféu 4 vezes Pelo menos o cara vai ser reconhecido em uma premiação onde elege o melhor jogador brasileiro atuando na Europa Isso em relação à temporada passada de 2021 Esse é o seu vídeo, né família? Deixe aí nos comentários a sua opinião É isso, entendeu? Tchau